Música Bem-vindo ao canal Marcelo Bolinha, do corte ao assado. E hoje, que já é o nome do vídeo, lavareda. Assado na lavareda, no fogo alto. Vamos começar a brincadeira? Nesta peça, nesta bisteca grandona, que bonita, bem gorda, um corte que vem do traseiro, ossos, a parte da fraldinha. Vou retirar, pessoal, o primeiro osso aqui. E vou fazer, até já marcou, já acabou, né? Vamos começar? Vamos começar? Então vamos lá. Mas primeiro, preciso de fita métrica, porque esse corte, até medida, eu vou tirar. Não posso errar, né? Vamos lá então. Eu quero nesse corte, meus amigos, 4 centímetros de corte de carne. 4 centímetros é mais ou menos aqui, ó. Então é o seguinte, vamos lá. 4 centímetros, né? Olha! É aqui a marcação, gente, ó. Eu brinquei antes, que encostei a faca, né? Acabou cortando ali. Vamos lá. 4 centímetros medido. Agora vamos ao corte principal. Fazer um pouquinho de força, né? Já foi, já cortou. Gente, faz mais força aqui. E já praticamente separou toda a carne. Corte pronto. Faltou só o osso, né? Então, cotelo, né? Esse aqui não falha nunca, né? Mede também. Traz para o meio da mesa, para não estragar a mesa. E vamos lá cortar. 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 Quase pronto. Já era. Olha aqui, meus amigos. Olha isso, olha isso. Marmoreio, gorduras e o ossinho que eu vou tirar. Olha aqui. Gente, isso pode ficar muito bom. E ó, 4 centímetros. Tá em cima da lavarela, hein? Tá pronto. Vamos, então? Então, deixa eu retirar essa peça e preparar essa pequena aqui. Mistega guardada. Vamos preparar agora esse corte para fazer o assalto. Aqui, meus amigos, eu quero tirar esse ossinho aqui, ó. Que nós, o que chamamos de martelo. Então, eu quero tirar ele aqui. E nisso eu vou usar o companheiro de todas as horas que resolve tudo sempre. Mira ele aqui. Mira ele e... Eita, nóis! Não saiu? Vamos dar mais um, então. Agora sim. Ossinho tirado. Vamos à preparação do corte. Quero tirar esta parte aqui de trás. E aqui, meus amigos, vou abrindo, ó. E vou deixar só a carne do praia. Então, dá um cortezinho. Segura com a faca. E vai puxando. Vai puxando. E vai se formando este corte, ó. Fica só esse redondinho aqui embaixo, tá? Só essa bolotinha aqui, ó. Aqui eu posso puxar. Que sai muito fácil. Esse resíduo aqui, pessoal, ele é resíduo deste corte. Mas ele vai dar bons espetinhos depois preparado esta carne, tá? Como eu quero fazer só o prime na labareda, eu preciso também de um pouco do osso limpo. Então, nesta preparação do osso limpo, ó, prepara ele. Fica bem limpinho, pessoal, tá? Aqui, quanto mais limpinho, mais bonito. Ele fica, ó. Pode raspar. Pode fazer de várias formas, tá? Como eu tenho que mostrar para vocês, Então, eu vou raspando ele para vocês verem como ele fica, ó. Tá? Se a faca for boa, você consegue raspar. Se ela não for boa, vocês vão passar muito trabalho, tá? Não esqueça, né, meus amigos, churrasco bom, também tem que ter faca boa. Antes de ter carne boa, carvão, lenha, tem que ter faca boa também. Então, não esqueça, ó. Agora, o prime está pronto, todo ele, o ossinho limpinho, e agora, temperar, preparar o fogo e assar, esta maravilha, nos quatro centímetros. Ok? Forte, pronto, todo ele já, o ossinho limpinho, carne, não é só, naqueles quatro centímetros que eu falei. Eu vou usar dois temperos. Azeite de oliva, e o sal triturado com pimenta-do-reiro. Com alho. Pessoal, isso aqui eu nunca fiz, a primeira vez. Nessa churrasqueira que eu estou usando ela, comecei a usar essa semana. Então, vamos ver se eu consigo, né, fazer a picadela ficar legal. Eu acho que vai. Carne de qualidade, os ingredientes bons, não tem porquê não ficar bom. Olha aqui, meus amigos, ó, eu falo sempre do cheiro das coisas, né, esse azeite com esse sal triturado com o almoço do reino está simplesmente, para quem gosta de comer carne crua está perfeita, só se pegar um garfo e paga se grudar. Enquanto ele vai agora preparando, pegando todo o sabor da pimenta, porque eu vou assar ele muito rápido, eu vou preparar o fogo. E eu gostaria muito de trazer uma grelha, né, de botar aqui e tal. Não tenho a grelha correta para assar essa churrasqueira, mas eu sempre tenho uma grelha que eu carrego dentro do carro, que é a grelha aranha, então ela doa os pés, bota em uma caixa de papelão e fica sempre dentro do carro, porque a hora que dá para fazer um assar de escorar o carro, ela está sempre lá para todas as horas. olha que barato. Os pés dela, os pés mexem, tá? E eles montam, ficam assim. Então, aqui já está muito quente, tá, pessoal? Mas como eu falei, eu quero um lavareto, então, eu vou botar a lenha, para realmente levantar o fogo. E olha a lenha que eu vou usar. Uma lenha que praticamente é muito parecida com o cupizeiro, aquele que se tira do chão, mas não é, isso que é madeira, tá? Como eu comentei, uma árvore caiu no sítio e a gente fatiou ela toda. Isso aqui, meus amigos, levanta uma labareira quando pega fogo. Então, olhem só o que eu vou fazer. Eu vou colocar ali e a câmera vai mostrar para vocês o fogo que vai levantar. E aí, eu vou assar essa carne. muito rápido. Tostou um lado, tostou o outro e... Até louco vai comer. Seis minutinhos de cada lado e mais um pouquinho assim, a olho, cuidando, para lá, para cá, né? Olha como ficou. Meus amigos, não esqueçam, na labareda, é corte que tem que ser servido mal passado. Mal passado, entendeu? então, se você não gosta do corte mal passado, não é para ver se vive. Como eu falei, mal passado. só de carne, tem que ser a carne, rapaz, pessoal. Hã? Há carnes que aceitam este mal passado. Há carnes que não aceitam, não ficam saborosas, mas essa daqui, com pimentinha do reino e feito na labareda, como eu comentei, é para quem gosta de carne mal passada. Falei dez vezes em mal passada, para você que está olhando, não dizer, ficou cru, ficou cru, ficou cru. Eu falei, que eu ia fazer bem mal passada, tá bom? Não esquece, aqui no canal, Marcelo Boleiha Carne, você vai ver cortes e assados, que eu também nunca fiz, mas ficou muito bom, de um jeito que tu nunca viu. Um abraço com o caôcho e até o próximo assado, que este mal passadinho aqui, eu vou degustar. vou aplaudir agora para quem gosta de carne mal passada assim, porque se ficou, simplesmente, nota mil. Um abraço para hoje e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.